O balanço no campo está de volta. Vamos ver como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.018. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.000. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 939. E o tipo 7, bebida riada, fechou em R$ 847. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em maio, fechou em R$ 234,40. Já o café conilom, bica corrida, tipo 7, 8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 817 a saca.